Música Desejo estar em um lugar Muito perto do meu Redentor Ali eu posso descansar Por seu amparo e seu amor Muito perto do meu Redentor Segura o brigo encontrarei Me guardará do tentador Assim eu nada temerei Ninguém me poderá tirar A paz que flui o coração Jesus bondoso vai me dar A mais segura proteção Muito perto do meu Redentor Segura o brigo encontrarei Me guardará do tentador Assim eu nada temerei Tristezas nem temor terei Estando perto de Jesus Envolto sempre me verei Com seu fulgor Com sua luz Muito perto do meu Redentor Segura o brigo encontrarei Me guardará do tentador Assim eu nada temerei Me guardará do tentador Assim eu nada temerei Me guardará do tentador Fazendo tudo Eu estou certo Eu estou certo Eu estou certo Eu estou certo Com sua luz Cirurgidade H collectively Devin